Muito bom dia, gurizada! Vamos nessa! Então o mercado acaba de abrir e nós estamos aqui e vamos pensar um pouquinho, tá? Deixa eu ver como é que as coisas estão. Deixa eu olhar para as telas. Hum... Estão boas! O mercado... Às vezes eu vou nos lugares e as pessoas que sabem que eu trabalho com mercado financeiro me perguntam E como que está o mercado? Não está bom, né, Thomas? Porque está caindo, porque o Lula falou não sei o que, porque não sei o que... E aí, cara, eu fico pensando, explico para elas ou não explico que o mercado está todo dia bom? Porque o mercado vai para o lado que a gente quer que ele vá, né? De certa forma. A gente só precisa de um pequeno movimento para pegar nosso dinheiro e para poder ir embora. Então, pois bem, vamos lá. O que eu vejo neste momento? Cara, não tem nada ainda a meu ver aqui, não. Tem mais mostrando, por mais esquisito que pareça, está mais mostrando... Um lado está me mostrando que vai subir daqui um pouquinho e o outro me mostrando que vai cair. E agora? E agora eu não faço nada, porque eu tenho duas telas aqui me mostrando coisas opostas. Esse é os dois mundos. Quando as duas telas se encontram e as duas falam para o mesmo lado, é a hora que eu entro em operação, tá? Mas está me mostrando que vai dar uma subidinha agora em seguida. É que é a abertura de mercado e, se eu não me engano, tem notícia, né? Bom, vamos lá, bola. Olha ali a subidinha que eu falei. É que se eu diminuir aqui para um gráfico de... Nossa, de um minuto, eu começo a... Eu consigo ir narrando para vocês o sobe e desce de cada candle aqui praticamente. Olhando as telas que eu tenho aqui. Só que eu não opero em gráfico de um minuto, tá? Para mim aqui está mostrando... Se eu fosse narrando aqui para vocês, está mostrando que eu estou olhando para o lado, tá? Eu não estou olhando para a tela que vocês estão olhando. Eu estou olhando para o lado. Dá a impressão que eu estou olhando, mas é... Estou olhando para o meu lado esquerdo. Se eu tivesse que dizer agora, o mercado vai subir. Agora, no próximo minuto, vai subir um pouquinho, tá? Olha ali, começou a subir. E assim por diante. Ele vai subindo até que eu diga que ele vai começar a cair, tá? Vai dar sempre certo isso. Nada aqui é garantido. Por isso que eu não olho o gráfico de um minuto. Um minuto é muito volátil, muito rápido. Mas eu quero... Eu estava lendo aqui um comentário que deixaram. E cara, como me chamaram de louco no passado? Hoje o mesmo louco que eu fui chamado de louco, né? Ah, em tudo, cara. Em tudo. Eu sempre fui muito visionário. Então, ah, louco. Quando eu vendia DVD, tinha um cara que... Um filho de um cliente meu que me chamava o louco dos DVD. Onde eu corto o meu cabelo hoje, eu deixava uma caixinha de DVD lá. Que daí os clientes chegavam no salão do cara, enquanto aguardavam para ser atendido, olhavam os DVD e compravam, né? Na época lá, estava fudido, mas estava bem. Não dão bola, não. Sempre estive bem, graças a Deus. Se tinha ar nos meus pulmões, eu estava bem. Isso é o que importa para mim. E aí ele dizia... Ah, o louco dos DVD está aí, pai. Ficava tirando um sarro. Eu não sei se ele está bem hoje, cara. Eu acho que não. Mas eu estou. Eu vou vir aqui, já seguro para os haters e para os invejosos, que vou fazer no mínimo um salário mínimo. Se for tudo bem, fácil e rápido, um salário mínimo, eu venho aqui, ganho e tchau. Deixa eu só botar aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, não temos nada não, tá? Tenho tudo muito contraditório, assim, muito sensível. Mas eu já começo a pensar com muita clareza em venda no dia de hoje, tá? Venda. Vou só ajeitar minhas telas. É. Começo a pensar em venda no dia de hoje. Tá. E aqui tem um outro comentário aqui também, ó. Porque quando eu trabalhava no Uber, também me chamavam de louco, sabe? Ah, o que é isso? Ah, baca. Então, sempre a crítica fracassada te chama de alguma coisa. E eles são sempre uns ferrados, sempre sem dinheiro pra pagar uma conta, pra viver decentemente. É impressionante, cara. Eu prefiro ser taxado como louco, como isso, como aquilo, mano. Louco rico, louco milionário, do que um espertalhão pobre. Deus do livro. Só se a palavra chegou... Cara, ó. Deu o ripio, ó. Deu o ripio. Só de falar de palavra pobre. Coisa horrível, cara. Já fui pobre. É horrível. 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 Cara, que dia assim... Eu dou risada depois, quando eu saio de perto. Cara, que dia assim... Eu sou pobre, mas sou feliz. Eu saio dando risada, eu baque hipócrita mentiroso. Cara, não existe felicidade na pobreza, velho. Pobreza é uma coisa horrorenda. Horrível. Terrível. Mas, enfim. Luto todos os dias pra nunca chegar perto dela. Ontem... Ontem eu dei uma passeada. Aí... Visitei meu irmão. Cortei o cabelo. Depois fui na casa de um brother meu. Que mora numa quebrada mais humilde, assim. Eu já morei ali perto. Cara, me deu tanto mal estar tá lá. Tanto mal estar. Não sei, cara. A negatividade do local. Meu, eu fiquei assim, tipo, sufocando. Sufocando, querendo sair de lá. Querendo sair de lá. Querendo subir no meu carro e ir embora, cara. Aquilo ficou me fazendo mal, fazendo mal. Até que eu subi na minha caminhonete e saí dali. E me senti bem de novo. Depois que tu te acostuma a estar em lugares positivos. Conversar com pessoas positivas, de mentalidade rica. A tua vida é toda positiva. Tu é todo positivo. Tu é o Midas. Tu toca vira ouro, cara. É diferente. Agora, tu tá em um lugar medíocre, pobre. Onde tem fofoca. Onde tem a casa do meu amigo. Não tinha isso, não. Mas ele tá passando um momento difícil. Então, ele tá vivendo num local onde é mais humilde, mais pobre. Então, tu encontra aquela energia ainda em alguns pontos, né? E se tu ficar, tu te contamina. Se tu te contaminar, tu te fudeu. Tá? Então, tem que pensar nisso. Eu meti o pé. Fiquei cinco minutos. Um grande abraço. Tchau. Rapaz, a primeira vez que te vi foi no YouTube fazendo vídeos para motoristas. E quando você começou a falar sobre mercado financeiro, trader, vi vários te chamando de louco. KKK. Hoje, estão apenas olhando você voando porque já não tem o que falar. KKK. Sucesso e parabéns. Eu sempre falei. Prefiro ser um louco rico do que um espertalhão pobre. Agora, irmãos, eu vou trabalhar. Pra mim, tudo é venda. Tudo é venda, não. É venda. Venda. Do jeito que está, tá? É venda. Estamos com venda. Está bem bonito para venda. E capaz de menos de dez minutos nos dar uma venda confirmada na estratégia dois mundos. Eu vou entrar, pegar meu salário mínimo, sair e um grande abraço. Nada mais que isso, beleza? Daqui a um pouco eu volto. Segura aí. Tá? Deixa eu passar uma ideia pra vocês, um parecer aqui então, tá? Olha só. Hoje, deu notícia às nove e meia e às nove e vinte e oito tinha entrada da estratégia dois mundos. Eu fiquei cagado de entrar, que não é legal entrar bem no sovaco da cobra ali, no olho do furacão. Aí, entrei com bem pouquinho contrato. Estou ganhando trezentos pila. Mas, trezentos pila, não dá pra pagar o petisco do meu gato. Meu gato vai me morder depois, velho. Me pega aqui na artéria principal e me leva a óbito. Então, não tem jeito. Eu vou ter que esperar mais um tiro. Só que o que que acontece? Leitura aqui, tá? Vamos fazer a leiturinha aqui. Abriu, já caiu quase mil pontos. Beleza. Até aqui tudo bem. Tudo mostrando queda. Nada suspira pra cima. Tá ótimo. Tudo bem. Então, a tendência é tudo. É o que manda no campinho. Se voltar lá na VWAP, eu dou um novo tiro. De venda. Pra corroborar, porque hoje é venda. E o dólar? Como que o dólar tá? O dólar tá caindo também, meio por cento. Tô olhando na outra tela aqui. E o índice? O índice também tá caindo. Vai ser, provavelmente, aqueles dias que os dois caem juntamente pro mesmo lado. Pode ser? Pode, como não pode. Tanto faz. Mas pra mim eu não me importo. Eu só quero ganhar o meu. Mas trezentos conto é pouquinho. Eu não tenho como sustentar a família dos meus gatos com trezentos conto. Agora estamos em quatrocentos. Não dá. Não dá. Então, o que eu vou fazer? Já tô cantando a pedra. O preço respirou pra cima. Bateu na VWAP. VWAP, irmãos. Aqui, ó. VWAP já vai estar um pouquinho mais embaixo. Tem que ser uns cinquenta pontos abaixo dela, senão nem pega. Então, ah, ela tá nos setecentos e sessenta agora. Tem que vender nos setecentos e dez. Senão, chega perto e já volta, tá? Aí eu vou entrar com uns trinta, cinquenta contratos ali pra poder pegar ali mais mil e poucos pila. É, não precisa nem tudo isso. Uns trinta contratos já dá. Já pega meu salário mínimo. Tchau, um abraço e fui. Se não, mano, eu vou vender mais três aqui, tá? Vendê mais trêsinho aqui, porque ele pode... Ele vai vir arrastando pra baixo, provavelmente até o meio por cento aqui. Não sei o que sai a notícia agora. Não olhei lá. Tem a notícia que mude todo o jogo aqui. Vire pra compra e blá, blá, blá. Daí é uma outra história. Mas o que temos agora, conforme o que eu tô vendo, é venda, venda, venda e venda. E acabou. E é o que tá. Tendência. Tendência. Tudo vermelho, tudo vermelho. Se tu tiver na tendência, tu sempre tá seguro, tá sempre bem. Às vezes que eu perdi muito dinheiro na minha vida. Ai, meu. 10, 12 da madrugada, meu Deus do céu. Que... Ô, meu. Ah, cara. Os dias frios aqui eu peguei amanhã pra dormir aqui no sul. Dormir bem. É legal o ar-condicionado no frio também. Cara, que delícia, cara. Deve ter algum gás ali, chapante ali. Meu, desmaio, cara. Que noite boa de dormir. Ô, meu. Vamos lá. Tá na tendência, tu tá sempre seguro. Seguro tu não tá nunca, né? Mas onde eu perdi mais dinheiro na minha vida foi contra a tendência. Então, lembra que os especialistas falam assim... Ah, a tendência é amiga e tal. É verdade. Não tem como negar. Esteja na tendência que é a melhor coisa do mundo. Mas só a tendência não te ajuda. Porque tu pode estar pegando o fim dela. E aí vira pra uma contra-tendência. Tá em queda. Como é que tá hoje? Ah, mas tá caindo. Que tá desmoronando. Não tá. Tá caindo apenas 0,22%. É um quarto de 1%. Menos de um quarto de 1%. Isso é muito pouco. Não é uma tendência fortíssima. Isso aqui pode virar rapidamente. Vou mostrar melhor pra vocês, tá? Tá vendo essa linhazinha preta aqui, ó? Bem pequenininha. Mal vocês estão enxergando aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o centro de tudo. É o centro gravitacional do dia de hoje do mercado. Quando bater nessa linha preta, o mercado passa a ficar positivo pra cima. Certo? Então, qual é a distância daqui até ali? É bem pouquinho, ó. Quer ver só? É um nadinha. Daqui até aqui, ó. Tu tem só 200... Tem 300 pontos, cara. 300 pontos. É só um... Mas só um suspiro do mercado. Então, dizer que isso aqui é uma tendência de baixa... Eu não boto fé. Mas, no que nós temos agora, conforme aqui mais o gráfico dos dois mundos, tudo corroborando, eu tô só por venda. Só por venda. Só por venda. Só por venda. Então, o que que acontece? O gráfico dos dois mundos, são dois gráficos, tá? Um tá dizendo venda. O outro também tá dizendo venda. Por isso que eu vendi aqui pra vocês viram. Ok. Então, se o preço vier aqui, aqui, ó. Próximo da VWAP, eu vendo mais 30. Faço o preço médio. Aqueles que os hate têm o maior medo. Se cago tudo. Eu faço o preço médio ali, beleza? Fazendo o preço médio ali, eu vou tá fazendo o preço a favor da onde o mercado tá indo. Na tendência. Mas aí vocês vão dizer, mas Thomas, tem a linha preta. Vê, né? Um monte de compilação de informação ao mesmo tempo vai vir no cérebro de vocês. Thomas, tem a linha preta que já vai passar pra uma tendência de alta. E aí tu vendeu aqui. Tá muito sensível. Qualquer movimento já vai, já entra. Não é pra uma tendência de alta e sim para um movimento positivo. O dólar tá caindo 0,5% agora. Então, cara, tudo começa a ficar muito bom. Porque geralmente o dólar trabalha contra o índice. Hoje não. Tá, fechou. E aí o que que tu vai fazer, Thomas? Fácil, fácil, fácil. Quando o preço chegar naquela linha positiva, pelo menos um dos meus dois gráficos dos dois mundos vai estar apontando para o lado positivo também. Se o segundo também estiver apontando para o positivo, eu vou estopar e vou entrar no lado positivo, ganho meu dinheiro e vivo feliz pra sempre. Toda a orquestragem foi boa, né? Vamos ver se na vida real funciona. Daqui a pouco eu volto com o meu dinheiro. Não, já tô afirmando. Daqui a pouco eu volto com o meu dinheiro. Tô afirmando. Eu não tô dizendo não, tá? Segura aí. Bom, vou dar um tirinho aqui pra dar uma melhorada nesse negócio. Vou dar um tiro com 20 aqui, tá? Na venda. Mas tu tá vendendo um fundo, Thomas! Ai, meu Deus! Isso tá errado! O especialista disse que não é. Bom, nem deveria, hein? Não tá muito bom, mas tudo bem. Vendi um fundo aqui. Mas tô na tendência. As duas telas dos dois mundos ainda estão dando venda, né? Então, se elas inverterem pra compra, eu só estopo. Pronto! Pegou a visão? Só que eu vi ali que o dólar deu uma reagida forte pra cima. Então, isso aí me fez eu acreditar mais que a tendência tá mais contínua. Vamos ver o que acontece aqui. Já ajuda, né? Mais 20 contratinhos aqui na venda. Me ajuda bastante. Vamos botar aqui no gráfico de um minuto. Um minuto. Um minuto. A galera, olha esse um minuto e vê uma tendência. Olha a tendência de queda! Meu Deus! O mundo tá acabando! Olha aí. Num minuto, parece que o mundo tá terminando. Se tu botar nos 60 minutos, não tá acontecendo absolutamente nada. Ah, daí tu vai olhar assim, ó. Baus, que andão aqui, tá? Mas não, nem se movimenta, tá vendo? Um movimento muito fraco, muito lento. Vou botar num minuto também, de novo. Num minuto é o mundo terminando! Ai, que horror! Olha só que legal ficar batendo a média de 21 períodos voltando, ó. Num minuto, ó. Batendo e voltando, ó. Média de 21 períodos é muito foda, né? Olha aí que massa! 21, 21, 21, 21. Nossa, cara! 21, 21! Ai, ai, ai! Eu vou vendendo essa 21 aqui! Ué! Ué! Volta lá que eu vendo, sua filha da puta! Hum! Vou mostrar isso aí! Ai, tá ficando melhor ainda! Ficando melhor que os dois mundos ali continuam forçando fortemente pra baixo! Me dando a visão que é venda, venda, venda! Então, é... A gente tá num minuto aqui só pra brincar, tá? Mas tu pega aqui, ó. Ela tá batendo no canal de Keltner. Já rompeu bandas de Bollinger. Onde é que ela vem parar depois disso, se continuar vindo? Vem parar aqui, ó. No meio por cento. E aí, se vier no meio por cento... Ah, daí é uma coisa muito boa. Já começa a precificar... Começa a precificar... Um dia de tendência forte. Tendência forte, só quando bater no meio por cento... Depois vem até o 0,78... Depois pode voltar um pouquinho pra trás e rompe o 0,78 de novo. Pronto. Tendência forte. Às vezes bate no 0,50, volta tudo e vai até lá pro lado positivo. Então tem que ter muito cuidado, tá? Mas tá muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos ver aqui nos 19 minutos que eu gosto mais, ó. Vai pegar bem dentro do canal de Keltner aqui, ó. Mas o canal de Keltner tá configurado com a minha configuração. Não é com a configuração que vem de fábrica aí, tá? Pela anelódica. Aí, lá na mentoria eu ensino essa configuração. Pode ver aqui. Toca bem certinho nos pontos aqui, ó. Tá? Agora. Então, se a gente pegasse só pra fazer uma brincadeira. Botar num minuto o preço voltar, então, na média de 21 aqui, ó. Venderia de novo, né? Ficaria fazendo essa brincadeira aí. Toda vez que bate na 21, eu vendo. Mas eu queria vender verdadeiramente. Era lá na VWAP, tá? Alguma falha de mercado. Alguma notícia que saísse e empurrasse fortemente o preço um pouco pra cima. Eu venderia mais. Mas eu gostei aqui no 1 minuto. Olha que bonitinho, ó. Toda vez que cai, bate na Bollinger, volta pra 21. Bate na Bollinger, volta pra 21. Bate na Bollinger, volta pra 21. E tá indo assim. Só que agora eu acho que ele escapou. Agora, eu vou vender mais 3 aqui, tá? Pra pegar tudo aqui, ó. No 0,50, tá? O 0,50 aqui tende a segurar o preço. Vamos ver ali se vem no 0,50. Deixar tudo emboladinho aqui no 0,5% de queda, tá? Porque as duas telas do gráfico 2 mundos estão rasgadas pra baixo. Tudo pra baixo, tudo pra baixo. Então, vamos ver ali se pega, tá? Daqui a pouco eu volto. Vamos brincar aqui no 1 minuto, tá? Mas a visão que eu tô tendo é outras duas telas aqui. Mas aí eu posso brincar em qualquer tempo gráfico que eu quiser. Eu vou pegar, então, e vou fazer um preço médio, que os haters odeiam tanto. Eles têm maior medo, porque eles não sabem fazer nada. Ai, meu Deus, como é que faz isso? Vou botar 9 contratos aqui, ó. Vendido na média de 21. Ele mostrou que tá numa tendência pra baixo aqui e tal. Agora ele começa a mostrar mais força. E aí começa a ocorrer o que realmente tem que ocorrer. Índice caindo, dólar subindo. Aí estamos na composição certa, tá? Estamos no lado certo da força. Por enquanto ainda não. O dólar ainda tá caindo e o índice também tá caindo. Se bater na 21 eu vendo. Certo? Vou botar um pouquinho mais pra baixo, porque essa 21 anda muito rápida. Porque é 1 minuto, né? Se vier aqui. Também sai. Eu chamo vocês. Espera só um tantinho. Ó, gurizada, será que vem ali na média de 21, ó? Botei aquela vendinha. Lembra de 9, ó? Vamos ver se pega na 21 ali. Aí eu faço um precinho médio, ó. Vamos ver. Pegou. Beleza? Agora vamos ver se ele continua esse processo aí, né? Bate na 21 e cai, bate na 21 e cai. Porque agora ele pode dar uma bomba pra cima, né? Mas tá bom. Pra mim tá bom. Eu queria que ele desse uma bomba pra cima. Então, como eu sei fazer preço médio, eu coloco mais outra venda aqui. Isso aqui é canal de Keltner, tá? Essa roxa aqui, ó. De 9. Não, eu vou botar aqui na banda de Bollinger, ó. E vou botar até 18. Por quê? Porque já tá bem próximo da onde realmente eu quero vender. Que é na VWAP. Se for na VWAP, eu vou dar ali uma paulada ali, velho. Não vai passar por mim esse mercado. Não passa por mim, não, oxe. Vamos ver ali o que que acontece. Se bate na 21 e continua voltando. Vai mostrar aquela tendenciazinha boa pra vir aqui no 0,50. Vai pra onde quiser. Mas o meu dinheiro eu vou arrancar aqui. É que nem ontem. Ontem a briga foi mais feia. Mas eu venci. Não me importa. O que importa é, cara, eu posso sair tudo quebrado daqui. Olho roxo, sem dente. Mas eu venço. Eu derrubo o meu oponente. Então, não acha que sempre vai ser flores. Vai chegar aqui, vai dar um soco na cara do cara, derrubou e ganhou. Não. Às vezes o cara, ele mostra resistência pra ti. E aí eu mostro muito mais pra ele. E eu boto ele no lugar dele. No chão. E esse é o mercado. Esse é o mercado. O mercado é impiedoso. Mas, velho. Eu tô treinando essa luta. Não faz um dia, dois. Faz dezesseis. Sei lá. De quantos anos, cara? De dois mil e oito. Já nem sei mais. Doze. Dezesseis anos. Dezesseis anos que eu tô nessa luta aí. Então, não é bem assim pra me derrubar, não, velho. Vambora. Seguimos. Vamos ver se ele vai continuar vindo. Agora ele já mostrou um pouco mais de força e tal. Um pouquinho mais de força pra cima, tá? Ele pode dar um suspiro. Porque se a gente olha outros tipos de tempo gráfico. Por exemplo, um quinze minutos. Tu nota, ó. Que só caiu. Só deu candles vermelhos. Cara, não fica fazendo isso o tempo todo. O mercado não cai pra sempre e não sobe pra sempre. É. Já começou a mostrar um sinal, assim, não muito bom pra mim, tá? Que é o quê? Um dos meus gráficos já começa a mudar a postura dele. Ainda não. Mas ele já tá querendo mudar a postura fortemente. Eu não me agrado mais em ficar posicionado nessa venda. Até que um dos dois mundos aqui continue forçando pra baixo. Ele parou de forçar. Deixa eu só ver aqui, cara. Pera aí. Não gosto desse movimento que ele fez, não, tá? Então, vou querer vender mais forte aqui debaixo da VWAP. Agora, se ele passar pro lado de cima da VWAP, aí não é um bom sinal. Mas vamos ver o que que acontece. A VWAP tá aqui, ó. Agora já tô no gráfico de quinze minutos, tá? Senão fica aquela bagunça lá. Eu não gosto daquela bagunça. Aqui, ó. A VWAP tá junto numa média de oitenta períodos. A VWAP tá nos seiscentos e trinta. Pra mim, fazer essa venda aqui tem que ser, então, nos quinhentos... Seiscentos e trinta, no quinhentos e oitenta, no máximo. Vou deixar no quinhentos e setenta. Por quê? Porque o preço chega lá perto e já volta. Os caras batem muito forte. E com isso, com o tempo, a VWAP desce e dá falsa impressão no operador que a VWAP... Que o preço tocou na VWAP, mas isso nunca aconteceu. Isso é tempo de tela, mano. Daí tu vai começar a ver o que os outros não vê. Tu vai ver o... Ó... Opa! Pera aí. Aí que as coisas estão mudando. Vamos ver. Daqui um pouco pode dar uma entrada nos dois mundos. E se essa entrada der, vai ser compra. Daí eu não posso mais estar posicionado nesta venda aqui, tá? Nesta venda aqui eu vou ter que estopar ela. Até então... Tá querendo mudar. Tá querendo mudar. Tá querendo... E aí que eu falo pra vocês. Como ele só tá caindo 0,22%. É muito rápido pra ele ir pro lado positivo. É muito rápido. O mercado é muito, muito rápido. Esse aqui é meu último tiro, então. E eu já tô com medo. Tô com medo de me manter... De entrar nessa venda aqui. Mas tudo bem. Dessa venda aqui de 18. Por causa que os dois mundos estão se alinhando. Pra entrar em compra. Ainda não. Ainda não. Como eles não estão alinhados... Vou narrando aqui pra vocês meu ponto de vista. Como eles não estão alinhados... Ai, daí tem muita gente que pergunta... Mas que porra é essa de dois mundos? É uma estratégia, mano. Uma estratégia que eu criei. Baseado em alguns gráficos. Algumas configurações. Que eu apresento somente na mentoria presencial. Na presencial. Turmas lotadas. Semana que vem temos assim, ó. Turma lotada, lotada. Eu vou gravar e vou mostrar pra vocês. Já tô fazendo a logística do churrasco. Tava fazendo ontem já com o meu assador. Porque vai ser uma turma muito foda. Como todas são. Só que eu quero fazer um churrasco mais foda, meu. Aqui é... O cara paga, mas sai com uma... No mínimo, com uma ideia gastronômica muito foda. Ah, cara. E, cara, é muito divertido as mentoria também, cara. É muito a fuder. Foi lá, ó. Bateu pertinho. Deixa eu ver aqui a massa. Bateu no 570, não pegou meu preço. Bateu no 570, não pegou. Tô com vontade de não entrar, cara. Não entrar. Tô com receio. Deixa eu só ver, cara. Tô com receio que vai virar pra compra. Tô com essa vontade toda de entrar. Vamos ver se ele vai voltar ali e vai tentar pegar de novo. Os caras bateram forte, tu viu? Não pegou na VWAP. Aí os caras já batem e empurram o preço, cara. Isso é um sinal claro de tendência de queda. Quando dá essa pancada. Quando o preço chega perto da VWAP e rapa pra cima, daí não é. Não tem essa mesa. Sensibilidade. Sensibilidade é o que eu tento mostrar pra vocês aqui. É o tempo na tela. É olhando. O cérebro de vocês vai captando cada vez mais informações. Captando, 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 captando mais informações. Pegou no 570, tá? E aí o que acontece? Ele vai pegando cada vez mais informações e vai transmitindo pra ti. Sem tu perceber. Igual dirigir. Tu vai... Depois que tu aprende a dirigir, tu não olha mais pra marcha, pros pedais. É tudo no automático. Certo? Ah, cara. Ele vai virar pra compra. E eu vou ser estopado. Eu já tô... Eu tô negativo já. Vai ser estopado. Imagina se eu ficasse seguindo aquela estratégiazinha do 1 minuto ali, né? Ah, então é certinho. É só pegar e vender na 21 que dá certo. Vendi na 21. Subiu. Beleza? Por isso que eu não gosto de olhar esses tempos gráficos miudinho. Eu gosto de olhar os mais alfa. Mas vamos ver aqui se ele pega pelo menos essas primeiras aqui, ó. Antes de eu ser estopado, tá? Larguei umas ordensinhas oco. Se ele pegar essas primeiras aqui, pelo menos o meu stop já é menor. Talvez seja até no campo positivo, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Ainda falta... Ainda falta um pouco. Talvez 10 minutos pra corroborar esta compra, tá? Uns 10 minutos ainda. Tá até com vontade de entrar mais vendido. Não, mas não dá. Não dá. Não dá. Ó, agora foi lá na VWAP direitinho. Péssimo sinal. Quando o preço bate na VWAP e entra dentro dela, péssimo sinal. Não é um sinal bem legal. Eu gosto quando não toca na VWAP. Aí sim. Daí tem muita força. Vou dar uma pausinha e esperar aqui as coisas acontecerem. Senão o vídeo vai ficar enormemente grande. E eu acho que vou ter que estopar. Daqui a pouquinho. Volto daqui um segundo aí pra vocês. Vamos voltar aqui então, tá, Grisada? Bom, o que aconteceu? Um dos dois mundos falhou. E aí continuou o processo de venda. O que eu falei antes? Se for na VWAP, eu vendo. Tá, beleza. Daí eu vendi. Fiquei vendido. Quis dar a entrada pra compra. Falhou. Não deu entrada pra compra. Se manteve a venda. Pronto. Vendi lá. Já tô batendo o meu salário mínimo ali. Vai dar um pouquinho mais. Tentar pegar um pouquinho mais aqui. E eu... Olha. Eu vou dizer que eu vou até vender mais 30 aqui. Só de brabo, tá? Vendi mais 30. Mais 30 contratos. Porque agora eu passo a acreditar que é possível uma tendência de baixa hoje. Completa. Uma tendência batendo lá 1%. Algo assim. Acho mais possível porque foi na VWAP. Não conseguiu passar martelar lá de cima. E pronto. E aí ele veio vindo. Beleza? Agora se ele... Ah, mas pô. Tá com 1.500 conto. Dá pra sair. Tá. Dá. Mas é o seguinte. Ah, mas e aí se virar agora pra uma compra? Ele vai estopar? Vai perder? Não. Por quê? Eu tô cuidando aqui o gráfico dos dois mundos. Se eles virarem pra compra, eu só estopo aqui. É bem provável que eu vá estopar positivo. E não negativo. Vamos aguardar e vamos ver como é que... Como é que ficamos então, tá? Bom. Daqui a pouco eu volto então. Senão o vídeo vai ficar... Cadê esse tamanho? Aqui eu vou passando pra vocês as minhas ideias. É, vai permanecer na venda ainda. Tá permanecendo na venda. Não tem nada que dê pra fazer ali. Então se correr um pouquinho mais pra baixo, o meu plano é que vem aqui no 0,5%. Vou cantar a pedra. Eu acredito em 90% que vai vir no 0,5%. Aqui, ó. Então eu vou colocar minhas últimas saídas tudo aqui nesse 0,5%. Tá? Tudo aqui, ó. Tudo acima dele. Às vezes o mercado só toca aqui e segura. Então vai vir, vai bater no canal de Keltner, vai dar uma seguradinha e esbarra no 0,5%. Ele vai segurar nesse 0,5% aqui e vai ficar incomodando um pouquinho. Se ele passar e vier pra baixo, daí sim. Mas eu acho... Devia ter vendido mais. Eu acho que eu deveria ter vendido mais. Porque eu acho que ele vai dar uma... Ah, agora tá bonito. Os dois mundos tão... A mil graus. Meu Deus. Isso. Chamar de louco. Só que é 10h50 da manhã. Faz 1h50 que eu tô trabalhando. Tô ganhando 2 mil reais. Eu quero saber se o São, que me chamou de louco, tá ganhando 2.400 reais em 1h50 de trabalho. Acho brabo, né? Vamos ver ali. Você vai pegar tudo ao vivo que não é ao vivo. Cantei toda pedra pra você e fui narrando. Fui olhando. Na mentoria passada foi assim também, cara. Fui narrando tudo que ia acontecendo com antecedência. Tudo foi acontecendo. Chegou meio dia e tava tudo pronto. Foi muito perfeito. Parecia que o mercado me ouvia o que eu falava. Muito massa. Com o tempo, a gente ganha essa sensibilidade do mercado. O nome disso é sensibilidade. Tu vai olhando pras telas e as telas vão te passando um monte de informação pra tua cabeça. E essa informação vai se codificando e ela vai se transformando na realidade que vai vir nos próximos segundos. É muito tri, assim. Ah, mas isso é tão fácil assim. Por que tu não tá rico, Thomas? Porque não é tão fácil assim. Tu não pode simplesmente, porque tu tem umas visões, tu sair atravessando a rua de olho fechado. Tu vai morrer atropelado. Tu tem que ter um pouco de prudência, tá? Então, a minha ideia é que vai bater no 0,5% ali. Aqui é o canal de Keltner. Mas se tu colocar um canal de Keltner aí na tua tela, não vai bater igual a minha. Porque ele tá configurado de modo diferente. Isso aqui eu explico lá na minha mentoria presencial. Beleza? Daqui a pouco eu volto quando bater no 0,5% aqui. Certo? Com o meu dinheirinho no bolso, como eu disse que ia acontecer. Eu afirmei, né? Eu não disse. Eu afirmei. Será que vem agora? Senão eu nem dou pausa no vídeo aqui. Caralho, tá vindo ali. Falta 40 pontos, mano. Deixa eu vir. Ó, 0,5%. Vem aqui no meio, sua safada. Sua sapeca. Sapequinha. Ai, um dia me chamar de louco. Hoje eu coleciono dinheiro. Ai, meu. Hoje eu coleciono dinheiro. Tu vê só? Tem gente que coleciona tampinha. Tem gente que coleciona latinha. Tem gente que coleciona dívida. Eu coleciono dinheiro. Ai, ai, ai. Tá aí. Vamos lá, meu. Mercado, faça o que eu quero da maneira que eu quero. Ai, meu. Vem aqui no 115 de uma vez que eu quero voltar pra dormir, porra. Tá chovendo aqui no sul, cara. Tá gostoso. Eu volto pra dormir ali, tirar aquela soneca gostosa. De repente dou até uma machucada na nega ali. Aí eu vejo agora como é que tá, né? A situação, o clima. Ah, nem vai ver. Não vai sentir nem cosquinha. Fica tranquilo. Vamos embora. Vamos, filha da puta. Tô com pressa aqui de ganhar dinheiro. Ué? Depois tu tira o dinheiro aí dos... Dos pés de rato tudo. Dos... Dos haters tudo. Agora eu queria o meu aqui, que eu tô com um pouquinho de pressa. Tá. De seguida eu volto aqui, senão o vídeo vai ficar com três horas de duração. Ó, gurizada. Acabou de pegar ali, ó. As ordens aqui no canto. Não deu nem tempo de mostrar pra vocês, tá? Já era. É que a minha ordem ficou um pouquinho em cima, né? Ó, ali, ó. Nem pegou 0,5% ainda. Mas eu acho que vai vir aqui no 0,5%. Ahn... Dois quinhentos e quarenta e sete no bolso. Hoje na outra conta eu não consegui ganhar nada. Porque eu só consigo ganhar na outra conta. Quando... Aqui eu já tô perdendo um pouquinho. Quando bate mil reais negativo nessa conta aqui. Daí eu começo a entrar na outra conta de lá, né? Que ela tem menos capital. Então ela ainda tá atrasadinha. Hoje foi... Foi facinho. Fui só mordiscando, mordiscando. Acabou tudo indo super bem. Eu vou nessa. Um grande abraço. E até amanhã. Valeu. Ah, e amanhã? Amanhã eu vou ganhar de novo, tá? Hater. Anota na tua agenda, hater. Amanhã eu vou ganhar de novo.